Música Nós estamos aqui de fronte onde funcionou o açougue municipal de Petrolina, construído pelo prefeito Alcides Padilha em 1923. Música Esse açougue funcionou durante muitos anos, até os anos 60 mais ou menos. Funcionou o prédio. Desocupado o prédio, a prefeitura fez uso, colocando aí, por exemplo, cedendo para a Grupa, a agremiação dos estudantes de Petrolina. Depois funcionou a banda de música, não tinha acesso a ver, e saiu um período aí. Depois de uma outra organização social, funcionou aí, assim, mas não definitivo. Música Música O prédio foi concebido com as formas usadas na construção da época, né? As formas arquitetônicas, portas, aqueles, o platibanda, tem um símbolo ali do município. E a obra foi do engenheiro Gabriel Santos. As portas foram construídas pelo antigo marceneiro José Norberto dos Santos, conhecido como Mestre Santos. Era muito conhecido aqui. As portas foram por ele lá do lado. E as partes metálicas pela família Dias, José Dias. O piso ali é no nível mais baixo do que o da rua. Toda a vida foi assim, né? Porque eles aproveitaram essa rua, tinham um declive e tal. Música E essa rua era completa. Então ele abriu e deu esse espaço aqui, era um prédio. Né? E essa é a história desse açougue municipal que funcionou. Depois foi substituído por outros que funcionaram no comércio. E o prédio ficou aí. TV Catrinha, a verdadeira imagem do Sertão. Música E o prédio ficou aí. E o prédio ficou aí. E o prédio ficou aí. E o prédio ficou aí.